O Salmo 112 é um hino de sabedoria. Ele utiliza um acróstico, a fórmula bem-aventurado o homem, e o vocabulário das literaturas de sabedoria, elaborando o contraste entre o justo e o ímpio. Nele, os comportamentos e as bênçãos da pessoa sábia que teme ao Senhor são integrados em vez de serem formados em uma estrutura, digamos, limitada. É importante frisar, amigos, que o poema oferece um retrato realista da sabedoria ao revelar não apenas as bênçãos de honra, de filhos e de riquezas, mas também ao revelar a realidade das adversidades, ou como diz o texto, das trevas, das más notícias, dos inimigos. A estrutura e o desenvolvimento deste Salmo não são tão claramente marcados como vimos no Salmo anterior, o 111. Após a bênção inicial, no verso 1, o salmista descreve as bênçãos do justo, versos 2 e 3, cuja preocupação em ser compassivo, em ser misericordioso, versos 4 e 5, se manifesta até na adversidade. O tema da presença e da ajuda de Deus na dificuldade é repetido nos versículos 7, também no 8, e a pessoa sábia é posteriormente descrita como uma pessoa generosa. Isso está no verso 9. Tal pessoa será exaltada, mas os ímpios definharão, diz o verso 10. Ambos os Salmos, os 111 e 112, enfocam os mandamentos e os preceitos do Senhor como a revelação de seu caráter, que é confiável, que é firme, é fiel, reto. Além disso, ambos compartilham palavras e frases semelhantes. Por exemplo, deleite, também aparece a palavra reto em ambos os Salmos, firme, outra palavra que aparece nos dois Salmos é seguro, medo, a sua justiça dura para sempre, e também as palavras gracioso e compassivo. Isso torna os dois Salmos, 111 e 112, bem parecidos. Ao contrário do Salmos, 111, cujo foco está quase que exclusivamente nos atributos e nas ações do Senhor, o Salmos, 112 está focado na pessoa que teme ao Senhor. O Salmos, 112, pega o conceito abstrato do temor do Senhor e o descreve em termos comportamentais concretos. Isso torna o Salmos mais compreensível. Bem-aventurados são os justos, diz o verso 3. Eles praticam os mandamentos com grande prazer, com grande alegria. Eles encontram luz em meio às trevas. E Deus é reconhecido por ser justo em seus negócios. O realismo do Salmos irrompe ao apontar que mesmo os sábios sofrem desafios e por vezes se encontram envoltos em escuridão, mas eles não são abatidos. Sua firme convicção no Senhor os protege em meio às adversidades da vida. Sabe que nem sempre a vida é fácil. Obedecer ao Senhor não é garantia de tranquilidade nesta vida. Mas o coração do obediente está seguro e não teme, pois ele sabe que há um Deus que luta em seu favor. Por isso, ele tem razões suficientes para ser generoso. Está você disposto a reconhecer o Senhor como soberano em sua vida? Quer você hoje confiar na proteção de Deus e não mais ser abatido com os desafios diários? Bom, só tem uma saída. Confie no Senhor e vive em paz. Amém.